Hoje eu vou criar o Roblox do Problems. Eu só vou poder jogar jogos do Problems, usar roupas do Problems e muito mais. Isso aqui é uma coisa que eu sempre quis fazer, mano. O que que acontece se eu digitar Problems na barra de pesquisa do Roblox? Será que alguém criou algum jogo sobre mim? Bem, o primeiro jogo que aparece é o jogo que eu criei mesmo, claro, né? O Por Favor Doe. Eu imagino que vocês já conhecem, né? Inclusive já tá chegando mais jogos do Problems aí pra vocês, mas isso aí é no futuro. Então o segundo jogo é Problema de Jardim de Plantas vs Zumbi. É... Talvez isso aqui seja só impressão, mano, mas eu sinto que esse jogo aqui não tem absolutamente nada a ver comigo, mano. Mas ainda assim ele é da hora, mano. Ah, que doideira, velho. Mas não é isso que eu quero, claro. O terceiro aqui já é mais interessante. A gente tem aqui o Problems Quiz. Tem aqui a foto do Problems. Aparentemente ele foi criado pelo Rainbow Friends Fan Group, já foi visitado por 4 mil pessoas. E vamos entrar, né? Pra ver se eu sei sobre mim mesmo, claro. Então a gente começa o jogo nessa caixa. E eu reparei uma coisa muito interessante, mano. Olha aquilo, velho. Parece o mapa do Minecraft. Olha que doideira. Não dá pra ver muito bem do lado de fora, né? Tem até algumas coisas ali que provavelmente ele não usou no jogo. Mas acho que é uma imagem, mano, que ele fez pra seu background. Ficou até da hora, cara. Tem até aqui valor aqui pra dar suporte pra ele. Eu vou dar um valorzinho aqui, ó. 50 Robux pro cara, humilde. E agora a gente começa o Quiz. Tá aqui o Problems. E a primeira pergunta é... 30 de agosto de 2022 ou 30 de agosto de 2021? É, você sabe que eu não sei quando meu canal foi criado? É, deixa eu roubar um pouquinho. Deixa eu dar uma roubadinha rápida aqui. Acho que ninguém vai notar, né? A gente vem aqui no canal. Cadê o sobre? Data de criação. Tá aqui, ó. 30 de agosto de 2021. E pronto. Agora eu sei a resposta certa, rapaz. Como é que eu passo aqui? É só passar. Perfeito. Eu passo super errado. O que aconteceu comigo? Morri! É, era o que eu esperava, né? Vamos tentar não morrer mais. A segunda pergunta é... Qual o nome verdadeiro do Problems? Tem Problems ou é Lucas? E aí, qual que vocês acham que é? Essa aqui vocês sabem, né? Essa aqui vocês sabem, né? Eu não chamo o Problems de verdade. Que cor é o Problems? Depende do Problems, né? Esse Problems aqui é bem vermelho. Mas eu sou azul claro, evidente. Qual o nome da irmã do Problems? Julia ou Melzinho? Essa aqui é brincadeira. Eu vou descobrir. Então, só pra ter certeza, porque eu não quero errar essa pergunta. Eu vou perguntar pra minha irmã. Que foi, moleque? É, irmã. Qual que é o seu nome? Eu esqueci. É Raíssa, né? Mel, garoto? É Julia. É Julia ou é Mel? Mel! Tem certeza? Não é Julia não, né? Não é Julia. Tá bom. Tá bom, eu vou colocar Mel. Obrigado. Tá bom, tá bom. A resposta é Melzinha. E com isso eu consegui passar? Inclusive eu reparei uma coisa interessante, né? É impressão minha ou literalmente todas as respostas nesse lado direito aqui, mano. Eu podia só andar pra frente que eu ia acertar tudo, velho. Pelo amor de Deus. Agora a gente chegou numa área diferente. Tá perguntando quantos Problems aparecem no vídeo. E as opções são quatro ou... Chique? Quê? Peraí, eu acho que o Chique tá na frente. Sai na frente, Chique. Ah, tem três aqui. Agora tá explicado. Tem três Problems escondidos. E eu venci... E por que que do nada tem a Nissan aqui, hein? Eu não entendi nada. Eu sei que eu venci o jogo, mano. Mas claro, mano. Esse aqui foi só o primeiro jogo. Como vocês podem ver, tem muito mais coisa de Problems pra gente jogar, mano. E umas coisas interessantes. Esse aqui eu achei legal. Ajude o Problems. Sabemos que ele é legal. E o Dream acabou botando em uma prisão. Salve ele antes que ele acabe esquecendo das suas jogadas. Que da hora, velho. Lançado por fã. Para Problems. E olha, eu nasci num mundo de Minecraft, mano. Aqui eu tenho uma espada de... Que isso? Eu falei que é uma espada de diamante. Mas esse negócio aqui é gigantesco. Que da hora. Eu também tenho... É uma lanterna, tá? Beleza. E aparentemente aqui a gente não tem o mundo padrão do Minecraft, né? Super plano, blá, 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 blá. Tem uma árvore aqui que eu imagino que eu não posso fazer muita coisa. E uma casa, mas eu tô vendo que tem alguma coisa lá fora, hein? Cara, tem um Dream ali. E o Dream é o Problems preso? Que doideira, velho. Eu consigo entrar na casa? Aparentemente ele é só de cenário, mano. Então eu vou ter que enfrentar aquele Dream ali que prendeu o Problems, mano. Esse Dream aqui tá maluco, né? Ah, eu tava com medo, mas acho que chegou a hora. Será que ele vai me atacar se eu chegar perto, mano? Tá pôndo que nem maluco até agora não, mano. Então, já que ele tá de bobeira, eu vou clicar no verde aqui pra salvar o Problems, filho. Tá salvo, o Problems. Tá livre, rapaz. Tamo junto, meu filho. Agora, agora eu vou ter que derrotar o Dream aqui, né? É, Dream... Ih, rapaz, ele desceu. Vem pro fight, vem pro fight. Eu não consigo bater nele. É, Dream é... É... Que isso? Ah, velho, o Dream me amassou, mano. E o Renacente tá vindo pra cima de mim de novo, mano. É a impressão minha, eu não consigo dar dano nele, hein? Metendo a espadada aqui na fuça dele não tá dando muito certo, né? É, não deu muito certo. Ah, não, eu vou morrer de novo. Mas muito maneiro a ideia do jogo, mano. Sério, eu adorei. Eu só não gostei, deu... É que morrer pro Dream, né? Vamos ser sinceros. O próximo que eu encontrei é um parkour do Problems. E é... Que mapa é esse que eu tô? Eu comecei no elevador de Doors é uma impressão minha, mano. Que doideira é essa, velho? Até que um parkour bem tranquilo... Ó, tem até o sapo aqui, mano. Colocou muitas referências a Doors e Minecraft, aparentemente... E o parkour até que é bem longo, mano. Eu gostei. Inclusive isso me inspirou a fazer o meu próprio jogo do Problems. E hoje eu tô aqui no Roblox Studio pra começar a criar meu jogo. Primeiro eu tenho que escolher a base dele. E eu vou começar com um terreno reto. E a primeira coisa que eu vou pesquisar pra colocar no meu modelo, é claro. É por Problems, pra ver se aparece alguma coisa. E apareceu já o meu bonecão, mano. Olha só que maneiro, velho. E também, pelo visto, a turma do Problems inteira. Eu acho que só faltou o zoom aqui, né? Esse Cadu e esse Mel aqui não tão tão bem não, mas tudo bem. E a ideia vai ser muito simples. O objetivo vai ser defender aquele Problems. Então eu vou pesquisar pro spawn. Pra colocar um lugar pra você nascer aqui perto dele. E uma espada aqui do lado pra você poder lutar. E agora eu vou colocar um monte de NPC que são esses caras esquisitos aqui. Pra a gente poder batalhar contra eles. E defender o Problems. É, eles só tão meio esquisitos nessa torre, né? Mas vamos ser sinceros. Então deixa eu colocar eles no lugar certo. E perfeito, mano. Agora é só clicar em jogar pra testar, pra ver se funciona. Ó, eu já nasci aqui, mano. Os NPCs, é, tão batalhando que nem... Eles tão se matando lá no fundo, é impressão minha, hein? Eu não vou precisar fazer muita coisa então, né? Os caras já tão se destruindo aqui. É, é. E ninguém tá atacando o Problems, é... Tá bom, cara. Eu não servo pra fazer muito jogo não, mano. Eu vou cair fora daqui. Porque eu acabei de descobrir uma coisa muito interessante. Um jogo de um hater aqui do canal. O jogo se chama Acabe com Problems. O nome tá dizendo aqui, ó. Entra se você não gosta do Problems. Que isso, cara? Feito pelo Problems 2005. O quê? Bom, vamos entrar pra ver o que se trata, né? Tá, é. O jogo, pelo visto, é bem simples. Tem só aqui uma parte de areia. Um spawn. E tá escrito. Se você não gosta do Problems, acabe com ele. Como assim? Tem um Problems aqui gigante, né? Até aí tudo bem. É. É. Mas o que que é isso? Tem um monte de equipamento aqui pra eu acabar com o Problems, mano. Coitado. E é só isso, jogo. Agora eu tô com uma espada. Posso cortar ele ao meio? É. O cara que fez esse jogo aqui não pensou muito bem. Ele não é tão bom assim, não. Porque isso aqui não tá funcionando muito bem. E até o que eu fiz primeiro socorro se eu consigo ajudar o Problems com isso aqui? É... Ih, que duvide é esse que tá saindo aqui, hein? Eu não vou nem falar o que isso aqui parece. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou sair logo desse jogo. Porque se você não sabe, o Problems vai muito além só dos jogos, mano. Eu também posso pesquisar por pessoas Problems. E se eu fizer isso, é... Vai ter uma lista infinita de fakes meus, mano. Uns com skins bem engraçados. Tem até um com roupa da Pepsi aqui, mano. O que que é isso? Esse aqui com uma roupa de estudante? Que doidera é essa? Aqui a gente tem o Problems chique. O Problems mais Roblox, ó. E até o Problems colorido e esquisito. O que que é isso aqui? Esse Problems aqui ficou fortão, fi. Bum! Mas, claro, vai além disso. Porque a gente também tem um monte de roupa do Problems. E que roupa é essa aqui? É... Sinto que não tem nada a ver comigo, né? Botou um print de um status aqui. O que é? Mas o pessoal fez um monte de arte da hora minha, mano. Que maneiro, cara. Olha que fofinho, velho. Olá, sou o Problems. Ah, mano. Que maneiro, cara. Eu vou comprar essa camiseta, velho. Tá muito fofa. Obrigado, Felipezinho. Pra finalizar, eu vou entrar no criador de avatar de catálogo. Porque eu tenho uma coisa muito interessante de Problems pra mostrar pra vocês. Quer dizer, não repara nessa minha skin esquisita, não, tá bom? Não repara nela, não. Aqui tem uma aba chamada Roupas Comunitárias. Onde você pode pesquisar as roupas mais populares desse jogo, né? Que o pessoal monta. Mas também você pode pesquisar por tema, mano. Se eu, por exemplo, pesquisar aqui, sei lá, Geleia. Vão aparecer vários avatares do Geleia que o pessoal criou. Inclusive aqui ele. Minecraft, ele de verdade. Ele gravando vídeo. Ele menina, que doideira. Mas, claro, se tem o do Geleia, também tem os avatares meus. E eles são incríveis, mano. E eu quero mostrar ele pra vocês. Se eu pesquisar aqui por Problems, vai ter aqui o Problems clássico, claro. Ó, só mais baixinho, perfeito. Vai ter o Stick. Ó, virei o Stick. É, eu só tô meio esquisito aqui, né? Tudo bem. Vai ter o Cadu. A hora dele doida, mano. O Mel. O Mel Chicano. O Zé Galo, que eu achei incrível esse avatar, mano. Que da hora, cara. Agora, depois do Zé Galo, a gente começa a entrar numa área meio esquisita. O que eu pesquisar por Problems e aparecer isso aqui, velho? É... Não tem nada a ver com o canal, mano. Como assim? Mas como vocês podem ver, tem muitos personagens, mano. Tem o Sapo. Tem a Violeta sem revelar o rosto. Olha que fofa, mano. O Brukutu. E tem até o meu boneco, mano, na caixa. Olha que maneiro o meu boneco do Problems, cara. E se você não sabe, inclusive, agora eu tô com dois bonecos. Esse aqui que você pode comprar pelas lojas de brinquedos. Que é muito fofinho, mano. Mexe aqui o braço, etc. E o mais novo lançamento. O meu boneco de pelúcia, mano. Esse aqui, por enquanto, você só pode comprar pela internet. Lá na loja da curta. O link tá aqui na descrição e no comentário. Tá bom, gente? Ele tá incrível, mano. É até difícil dizer qual é o melhor, velho. Os dois tão lindos. E virando meu irmão, eu me dispeço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Roblox do Problems. Então é isso. Nossa, que assustador. Tchau.